Aplausos Porque eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é viver e estar na casa do Senhor Estava com saudade dos irmãos Já dois e mais de semanas Que não podia estar presente E também alguns contos No meio da semana Mas ontem Chegamos aqui Louvando e bendizendo o nome Santo do Senhor E hoje estamos aqui Para nos adorar juntamente Com toda a igreja E se alegrarmos no Senhor Jesus Confesso aos irmãos Que eu estou Com meu coração um pouco triste No caso Da minha esposa Não estar comigo Minha companheira E só por isso Eu estou Com um pouco triste Porque Onde a gente E nós trabalhamos E hoje Ela está ali No lado de mim Hospitalizado Devido a sua gravidez Mas Eu louvo e bendizo o nome Santo Do Senhor Porque o Senhor Tem nos sustentado Aleluia O Senhor tem nos dado força O Senhor tem nos alegrado O nosso coração Mas nós somos Somos humanos Somos limitados Sentimos amor Sentimos tristeza Mas nós estamos aqui Para compartilharmos Uma palavra do Senhor Juntamente com a igreja Eu tenho certeza Da mesma forma Que o Senhor falou comigo Através dessa palavra Tenho certeza que Deus Vai falar com você Nessa noite O culto hoje Atitulado Para a família É fácil E não é fácil Falar de família É difícil porque A gente vemos Os valores Desse mundo afora Sendo invertido A desvalorização Da família A maneira como a família Hoje está sendo tratada A maneira como a família Está sendo É Mostrada Nesse mundo afora É triste Porque a família É constituída Por Deus Deus criou a família E hoje O ser humano Por sua Falta de Talvez Inteligência Querendo Mudar Os valores Aquilo que Deus Leveu E é difícil Falar nessa parte Mas também É fácil Falar quando nós Encontramos na Bíblia Vários Exemplos Inúmeros Exemplos De famílias Que adoraram E bem dizer o nome Santo do Senhor Famílias Com propósito Famílias Que impulsionaram Pelo Espírito Santo De Deus Famílias Que ouviam A voz do Senhor Bem A gente poderia aqui Falar por exemplo Do casal mais famoso Que seria José e Maria Imagina só Maria ali Grávida E Recebeu um anúncio Do anjo Olha você vai ficar grávida Glória a Deus Imagina Agora É Você Marido de Maria Recebendo essa notícia Quem sabe Maria ó Dizendo ali Ô Moizinho Eu Recebi a visita De um anjo Ele disse que Eu vou ficar grávida Ou seria A sua reação Aí ó Lei Maria da Penha Começou né Mas Quando falamos de Pessoas Tanto do sexo feminino Como do masculino Que ouve a voz do Senhor É diferente mesmo É diferente E um casal exemplar Tantos outros casais Mas hoje eu gostaria De compartilhar uma palavra Com os irmãos A respeito de uma Uma mulher Talvez Não tenha nada a ver Com a família Mas Para mim tem Uma Prostituta Nossa Que palavra tão Diorativa Que palavra tão forte Uma prostituta Sim Gostaria de convidar você De abrir o seu livro A sua Bíblia O livro de Josué Capítulo 2 Josué Capítulo 2 Versículo 15 Josué Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 15 Todos encontraram Amém? Quem me encontrou Fala espera Amém? Todos encontraram Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Ela então Os fez descer Por uma corda Pela janela Porquanto A sua casa Estava Sobre o muro Da cidade E ela Morava Sobre O muro Glória a Deus Somente até aqui O que eu quero Compartilhar com os irmãos É sobre Raabe Essa mulher Como o contexto diz Que ela era uma Uma prostituta Uma mulher Da vida Né? Como dizem E essa mulher Lendo essa história Essa história Essa história Dessa mulher Ela falou bastante comigo E já dias Que eu vinha Comendo Essa palavra E quando o pastor Nos convidou Na sexta-feira Para nós Trazermos Uma palavra Neste ponto Eu estava ali No meu serviço Aí eu ouvia A mensagem do pastor E eu falei Meu Deus Como o Senhor É Ministrar a Tua Palavra Senhor Em uma situação Como eu estou passando Como eu nunca passei Nessa fase da vida Senhor Mas o Espírito Santo De Deus Rapidamente ministrou No meu coração E disse Pregue a minha palavra E eu respondi O meu pastor Sim pastor Estamos Na disposição Vamos pregar a palavra E ele falou Na mensagem Que era do culto De família Aí doeu mais Senhor De família Meu Deus E eu falei Senhor Amém Senhor Eu vou Eu vou Porque os irmãos Sabem né Da nossa história No dia 17 Já para o dia 18 A meia da noite Tivemos quebradinho De alguns minutos Nós estávamos ali Na igreja de Sanana Dário Louvando e bevisando A missão do Senhor Nosso congresso das crianças E ali o inesperado Aconteceu A bolsa Se rompeu E nós Já estávamos Para ir embora A gente ia roubar O Senhor Adorado Aquele culto Uma bênção Nossa igreja Deus falou conosco Foi uma maravilha Foi muito gostoso E ali o inesperado Acontece A gente já Preparando Já para ir embora Que no dia seguinte Nós teríamos que viajar Para a igreja de Mishima Onde nós estaremos Estalado Para ministrar também Ali na igreja de Mishima No congresso das crianças E ali na saída Estou conversando Com o pastor Edevaldo E amém Diaco e Nilson Amém amém Tudo certinho Tudo certinho O pastor O Diaco lá mandou o ponto Para você O pastor está tudo certinho Mandreia está tudo bem Tudo bem pastor Tudo certinho Está bem o Mandreia para viajar Sim pastor Tudo bem E eu falei assim Eu vou buscar o carro Que está do outro lado Ela falou assim Ah então eu vou Até em casa longe E sabe como é que é Mulher grávida né Meu Deus do céu De 15 em 15 minutos 10 em 10 minutos Eu quero ir ao banheiro Meu Deus A gente vem em casa A gente vai vir para o culto Eu falo Eu vou ao banheiro Tá bom Aí eu já estou passando a sapato Ela fala Vou de novo Mas mulher grávida Eu acabeço Eu tenho banheiro toda hora E ali ela falou Eu vou ao banheiro Eu vou ao banheiro Eu falei Tá bom então eu vou buscar um carro Me despediram do pastor Ela foi ao banheiro Eu falei Eu falei Pai da E ela falou Amor Minha boca se estourou E eu É? E agora? Eu falei Mas estou mesmo Saiu um líquido Eu saio bastante líquido E me saio um pouco de sangue Então Os homens sabem que minha esposa Ela está com a placenta prévia Que fala que a placenta é formada na parte de baixo da bolsa E o normal é na parte de cima Em qualquer movimento brusco Porque é Né? Pode acontecer uma hemorragia E causar sérios problemas E ela falando ali que a sua bolsa tinha rompido Eu falei Amei Então vamos Vamos pro hospital Pra casa não dá Né? E ali graças a Deus Né? A gente fomos pro hospital Meu irmão estava comigo A nossa cunhada A minha cintia Né? Estava conosco E foi até o hospital Conosco E ali nós fomos Até o Guatabiuim Mas chegando ali Como ela estava de 30 semanas Ainda falta 7 semanas Ô menininha apressada Meu Deus do céu Quer nascer logo E o Guatabiuim falou assim Olha A bolsa realmente estourou Como fizemos os exames E a coleta do material Deu positivo A água E saiu realmente Foi da bolsa Mas Vai ter que fazer cesárea Já estava marcado cesárea no dia 4 de dezembro E ela falou assim Você vai ter que fazer cesárea Amém Só que ela falou Só que aqui não faz Falei Hã? Quinta-feira Isso foi no domingo Quinta-feira eu tive no médico com ela E eu falei pro médico né Qual é o risco se a bolsa estourar? Ela falou assim Vai ter que fazer cesárea Eu falei Tá bom Só que ele não me falou Se estourasse com trinta semanas Ou trinta e uma semanas Ali no hospital não poderia ser atendido E eu fui todo feliz né Falei meu Deus vai nascer Maravilha né Glória a Deus A ansiedade do pai é que nasce logo né E Só que o Atabinho Falei assim Aqui nós atendemos a partir de trinta e duas semanas E nós estamos procurando já um hospital na região Para que a gente possa transferir a sua esposa E eu falei Meu Deus Senhor 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 Meu Deus Nem palavras saem Eu falei amém Procura aí né Ela procurando ali A minha cunhada comigo Me senti ali Nos ajudando A tradução do meu irmão é Mais carpira do Paraguai que existe É muito ruim Ela ia nos ajudando Inclusive eu Agradecia a eles né Por que me ajudaram Agradecer também Publicamente Porque eles têm me ajudado muito Minha família Meu irmão mais velho Família Família irmãos Projeto de Deus Irmãos 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 Ela falou assim Ela vai ter que ser transmitida por serivio Irmã Eu nem sei onde que é serivio Irmã Não sei nem onde é Meu Deus Serivio Meu Deus Esse negócio Meu Deus Não sei Aí ela falou assim Não tem vaga lá Vai ter que ser lá Para aquele hospital lá de Ramaguita Eles falam que é o hospital universitário O Dainá O hospital de estudantes Meu Deus Piorou Lá em cima Jesus Não tem jeito né Jesus Vamos para lá Chegamos lá Meu irmão Cíntia A gente Foi até É Pergupante Mas também foi divertido Porque a gente se perdeu no caminho Isso porque ela fazia tratamento lá né Mas já fazia tempo que ela não ia lá E a gente se perdeu no caminho E de três e meia que era na sala daqui lá Nós fomos chegar lá já era quatro e quarenta mais ou menos Vamos pôr no celular Vamos pôr no celular Vamos achar pelo menos onde é o medical center E a gente vai de uma bada de noite com sono Os neurônios nem funcionam direito né E fomos para lá Chegamos lá no hospital E o médico muito atencioso nos explicou Que provavelmente a bolsa estourou Mas Ainda tem água né Ainda tem água na bolsa E O melhor agora no chibã É que a criança fique Dentro da bolsa Porque ainda tem água Eu falei mas a bolsa estourou Ele falou assim mas Tá aí não tá jorrando né Tá controlado Acabou Aí ele nos explicou né E ele nos deu duas opções De risco né Se nascesse agora É Tudo bem né Poderia nascer Porque no hospital do Adobuín Se nascesse de trinta e uma semana Ali a UTI deles Não é compatível com uma criança de trinta semanas Só a partir de trinta e duas semanas Aí sim a UTI deles Ali é preparada para essa questão Duas semanas irmãos Mas sabe como é que é né Pra japonês é oito ou é oitenta Entenda interno Né E a gente fomos pra ali Ali fomos bem aturdidos O médico nos explicou Ele falou olha Tem dois riscos Se nascer agora A criança ainda tá em formação né Ainda tá pequenininha Tá com 1,3 kg né E Se nascer agora O risco que tem É do respiratório Os seus pulmões ainda estão se formando né Então pode ser que ela tenha problemas respiratórios Outro problema Pode ser que haja Ele falou assim Não tô falando que isso vai acontecer Mas são as possibilidades Que há também uma hemorragia na cabeça Ou que há problemas no seu intestino É melhor que a criança fique aqui Aí ele falou assim Só que o risco da criança ficar aqui Dentro da barriga É sobre a infecção Porque está perto Mas tá Infecção Mas tem como saber? Não tem Não tem como saber Se pegou a infecção Não, não tem Só dá pra saber quando já está No caso já avançado É onde ela vai sentir febres Vai sentir dores na barriga Alguma Alguma coisa estranha Que está acontecendo Aí sim A gente vai falar Que está Pegou a infecção E aí a gente tem que fazer uma cirurgia de emergência E retirar a criança Eu falei Jesus Meu Deus Deus E agora? E agora Senhor? Irmãos Eu Eu Nessa semana Aqui nos fala Aqui nos fala de uma história De uma No capítulo 2 Nos fala de uma história de uma mulher Do nome de Harabe Era uma prostituta Que vivia em Jericó Jericó E a sua casa é Ficava nos muros de Jericó Quantos aqui não conhecem a história de Jericó Dos muros que se caíram? Quantos aqui não conhecem a história de Harabe? Quantos aqui nos conhecem os nossos? Quantos aqui nos conhecem os nossos? Por mais que você não seja um super leitor da Bíblia Mas com certeza aqui do público Você já ouviu falar de Harabe Já ouviu falar de Jericó Jericó Viroteino né? Vem com Josué E Jericó Jericó E as muralhas caíram Viroteino Não conhecem a história de Jericó Mas aqui irmãos Nos narra uma história De uma mulher Que vivia ali nos muros de Jericó Sua casa ficava nos muros de Jericó Quando Moisés Ele morre Vem o seu sucessor Josué E antes de Josué Atravessaram o Jordão Ele envia dois espíritos Olha que maravilha Quando eu estava lendo essa passagem Nós aqui tivemos aqui o congresso das crianças né? O mar vermelho se abriu Aqui irmão Nessa passagem Nos narra também o segundo milagre das águas Aonde Deus faz Aquela correnteza Do mar Do rio Parar Para o povo atravessar Se já foi subor E Deus abriu o mar Deus faz uma correnteza Parar e o povo atravessar Parece que ele tinha que ir além do caso depois de Deus subor E ali Josué envia dois espiões Para espiar aquela terra Porque ele tinha uma promessa De alcançar a terra Prometido E chamava Cana E esses espiões foram até Jericó Talvez esses espiões Eles entraram na casa de Raabe Achando que ali não ia ser descoberto Porque na verdade Ela atendia ali os seus clientes na sua casa E ali eles foram até a casa De Raabe Achando que ninguém ia os encontrar Mas quando Os dois espiões entram na casa de Raabe Já ali o serviço De Jericó Já descobriram Que tinha dois espiões E foram até Manda eles até a casa De Raabe Chegando na casa de Raabe Ali os espiões Talvez eles falam É... Tem dois homens E talvez Raabe É... Passa bastante, né? Passa bastante Não, não A gente querendo saber dos espiões Tragam eles para fora E Raabe Antes de Raabe Atender a porta Raabe pega aqueles dois espiões De Israel Leva para o terraço Leva para o terraço E esconde ali Embaixo de Raabe Esconde eles ali Olha Teve, tiveram sim Dois... Dois homens aqui Mas... Já foram embora já Já foram embora, né? Né? Se vocês correrem atrás deles ali Talvez vocês não alcançam E aqueles dois soldados Saíram Em busca daqueles dois espiões E Raabe Raabe Ela... A Bíblia nos dá aqui No versículo 8 Capítulo 2 Versículo 8 A Bíblia nos dá aqui Diz assim, ó E antes que eles dormissem Ela subiu A eles sobre o telhado E disse aos homens Bem sei que o Senhor Nos deu esta terra E que o pavor de vós Caiu sobre nós E que todos os moradores da terra Estão desmaiados diante de vós Porque temos ouvido Que o Senhor Cepou as águas Do bar do meio Diante de vós Quando saísse do Eger E o que fizeste Aos dois reis E dos amorreiros E de Seom E de Mó Que salvam da lei do Jordão Os quais Desse o lixo Olha que coisa interessante Nossa Raabe Uma prostituta Chegar e dizer Para aqueles dois homens Olha Eu tenho ouvido O que o Senhor O seu Deus Tem feito Sabe o que a Raabe está dizendo aqui? A Raabe está dizendo assim Olha Eu não conheço vocês Não sei quem vocês é Mas eu tenho ouvido O que o Senhor Tem feito Olha O que o Senhor tem feito Eu moro aqui Em Jericó Nesses mundos Mas eu tenho ouvido O que o Senhor tem feito O que o Senhor tem feito O que o Senhor tem feito E o que o Senhor tem Né Tem feito com os reis Irmãos Você tem ouvido Você tem ouvido O que o Senhor tem feito? Você tem ouvido O que o Senhor tem feito? Irmãos O milagre irmãos Estava acontecendo lá Lá com o povo Lá no arraial Do povo de Israel E essa mulher E essa mulher Estava ouvindo aqui Isso estava acontecendo A fama do povo De Deus Estava correndo de uma forma Tão grande Estava chegando aqui nos ouvidos Ela morava aqui Irmãos Irmãos Onde de nós Temos ouvido Que milagres Tem acontecido Lá Os milagres Tem acontecido Lá O esposo Da vizinha Que se converteu Filho Da irmã Que foi curado Lá E aqui E aqui irmãos Irmãos Está na hora Irmãos Das coisas começarem A acontecer aqui Está na hora Do milagre acontecer Aqui irmãos No nosso meio A gente ouve sim Os milagres acontecendo lá Mas nós queremos Que o milagre de Deus Também aconteça aqui No nosso meio Irmãos Irmãos Eu tenho ouvido Deus fazer milagre lá Eu tenho pedido Para o Senhor Senhor Faça milagre na minha vida Irmãos A bolsa estourou E agora Meu Deus Que agora? É Jesus E agora? Ai irmãos Uma oração Justa Pode Louren Em centros e cremas Aleluia Aleluia O tecido irmãos A nossa pele Ele se regenera Os nossos músculos Ele se regenera Mas Eu nunca ouvi Falar que uma bolsa Se regenera Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi falar Que uma bolsa Cola De novo Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi Ele tá falando Ele tá falando aqui Que Que Se quiser Eu posso Contar lá Pro Atuguel O que? Mas peraí O Atuguel não te atende Ah Eles falaram que Eu já tô melhorando Eu falei Eu falei Bom Vamos Eu corri Vamos Ir pra lá Cheguei lá A médica falou Olha Ela chegou lá Ela falou assim Então né Parece que a bolsa não estourou né Aí eu falei Ah é Ela é Eu falei assim Tá Mas E a água que saiu É Não é xixi? Eu falei Eu falei Tá Mas e o exame Que eles fizeram lá Deu positivo? Eles podem ter errado? Não É Essas coisas Acontecem Pode ser A bolsa Vinha estourada Pro lado de cima Falei Aí agora Piorou Mas Médica Que é médica Eles não vai falar assim Ah A gente errou Ah Isso foge dos meus conhecimentos Vai dar assim pra um momento Deus vai ser zero Eu não sei No caso Eu vou levar a sua casa Mas Irmãos Deus Irmãos É pra Deus Glória a Deus Deus foi raiva Passou as suas mãos Que nós te formos A bebê é em nós Nossa princesa Tá bem Nós Amor 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 É Deus Senhor Jesus Irmãos O Deus que nós servimos É um Deus poderoso É um Deus que ainda Faz milagre Do nosso meio Raab Irmãos Ela estava dizendo Olha Eu ouço O que Deus tem feito lá Irmãos Raab Teve fé Tanto é que ela fala assim Olha Eu quero Eu ajudei vocês Eu quero garantia Que nada vai nos acontecer Irmãos Olha que coisa interessante O que nós vemos na história de Raab O que nós temos na história de Raab Nós não encontramos No povo de Israel Raab tinha certeza Certeza Que o povo de Israel Ia invadir Ia tomar tudo Aquilo que eles tinham dúvida O que ia acontecer E a Raab Tinha certeza Ela tinha certeza Do que ia acontecer Eu tenho certeza Que Deus Os deu Essa terra Que vocês foram Pra aqui Estreguidos Sobretudo O milagre A fé Dessa mulher Não Essa mulher não era grande Ela nunca tinha Ali Tive uma experiência Com Deus Como que ele não tinha Atravessar o mar Vernei irmãos A seco Tantas experiências Que Deus Deus fez irmãos Essa mulher Tinha certeza Tinha certeza Que Deus Poderia fazer alguma coisa Por ela Pela sua casa Pelo seu pai Pela sua mãe Pelo seu irmão E pelas suas irmãs Ela tinha certeza Que Deus Poderia fazer alguma coisa E ela falou Olha eu ajudei vocês Eu quero Que O Deus de vocês Que vocês me ajudem Que vocês me empolguem Ele falou assim Olha tudo bem Se vocês vão voltar E não contar ninguém Do que a gente Vamos fazer Só que vocês Peguem essa Essa corda Aqui E a barra Aqui na janela De vocês Quando nós Vamos invadir a terra Nós vamos saber Que a sua casa A gente não Vamos invadir Porque ela vai Com essa marca De grandeira Só que vocês Olha Não saem Da casa de vocês Se vocês Se alguém Da casa de vocês Sair da casa de vocês Nós Não vamos Se responsabilizar Mas se alguém Da sua casa For morto Nós Seremos Um Irrábemos Tudo bem Aí lá vem Ele se foge Irrábem Aí Crê Deus Poderia fazer alguma coisa De fé De fé O que que acontece Aí vem O povo Através O chão E vem ali E faz Aquela Vota As sete voltas No som escuro E quando eles gritaram Tocarem as cozinhas O muro Vinha ao chão Quando eles Tocarem as cozinhas O que que ia cair mesmo? O que que ia cair? O que que ia cair? As muralhas As muralhas As muralhas Quem morava nas muralhas de Epo? Rab 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 morava nas muralhas de Epo Mas pera aí Se os muros de Epo Cariam E a casa de Rab Era sobre o muro Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Rab morava em cima do muro Digamos assim literalmente em cima do muro Com a vida dupla De cima do muro Ela poderia olhar pra fora E na dentro Rab Rab De cima do muro Ela vivia uma vida dupla Talvez ela já não aguentava mais aquela situação Toda mulher que Se constrói Escreve o Miguel Sabe muito bem Ela vai falar assim Ah não, eu não faço isso Eu não gosto de ficar aqui Ela tem um interesse Que sabe Que sabe Se ela não tivesse interessado Nada Ela tem um interesse A maioria dessas mulheres Amos Que estão perdidas nessa vida Elas são infelizes cloud Jesus Deus 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 Pera 1 Essa mulher vivera uma forma Uma vida precária irmãos, mas era, irmãos, por sua fé, por sua coragem, por sua força, se dispôs a salvar a sua família, tomou uma posição para salvar a ti e a sua casa. E quantas andares foram caídas ali, quem sabe, irmãos, você imagina, eu, a minha mente fértil. Olha o muro, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Ah, me vamos sair daqui. Não, vamos sair daqui, a gente mora. Vamos ficar, mas está caindo os muros. E do outro lado? Nem mora, nem mora. Não é bom. Irmãos, as mulheres saem. A sua casa não cai. A sua casa não vai cair. O seu casamento não vai cair. A sua família não vai cair. Sabe por quê? Porque quem é fiel ao Senhor, diz o versículo lá de você, que mil cairão, mil cairão, ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas o seu casamento, mas a sua casa, a sua família, não serás atingido. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é poderoso, irmãos, para guardar a minha casa e a sua casa, o meu casamento, os nossos filhos, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. as umgralhas saírem, mas o seu casamento, com Deus, irmãos, foi fiel. Eu sou poderoso para guardar a minha casa. A água, esse dia o seu casamento, numa missão, acho que eu já estou aqui, mas se eu puder, vou falar de novo, que eu pensei para falar sobre as decisões, e aí, na revista de jogos, narrava a história de um rapaz que estava em cima do muro, de um lado, ali, os derrubos, o diabo, e do outro lado, Deus, os anjos, e esse rapaz que estava em cima do muro, e os anjos disseram, olha, vem para cá, vem para o nosso lado, e o rapaz era de seguro, olhando, e olhava para o lado dos menores, o diabo, todo mundo de silêncio, e ele olhava para o outro lado, vem, desce do muro, vem para cá, desce do muro, vem para cá, vem para o nosso lado, e olhava para o outro lado, e o outro desce, e ali, ele fez a pergunta, escuta, por que vocês, não falam nada, por que vocês não me chamam, para ir do lado de vocês, e ali, simplesmente, não respondem, simples, e que o muro, é nosso, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, o muro, é nosso, irmãos, nós não possamos, isso é só do muro, nós não podemos, vamos ter uma vida dura, peraí irmão, mas eu não sou prostituto, vocês estão falando disso, nós não podemos, ter uma vida dura, porque se nós tivermos, uma vida dura, a nossa casa, nos fizemos, nos fizemos, nos fizemos, nós queremos ter, uma vida só, uma vida com Deus, irmãos, porque uma vez, que nós levantamos, as nossas mãos, para adorar, e aceitar Jesus, como muito suficiente, para salvador, a nossa vida, nós pertencemos, ao lado de Jesus, irmãos, não tem como, nós vivemos uma vida, para lá e para cá, aqui na igreja, nós somos uma coisa, quando saímos daquela porta, para fora, somos outra coisa, irmãos, irmãos, eu vivia assim, irmãos, eu não tenho vergonha, de dizer, irmãos, eu vivia assim, irmãos, aqui dentro, eu era uma coisa, irmãos, lá fora, eu era outra coisa, irmãos, eu caminhava para o fim, eu caminhava para o abismo, o que é atratável, eu fui aqui, levantar as minhas mãos, oh Senhor, aleluia, glória a Deus, vai sair lá para fora, irmãos, só pela misericórdia, só pela graça de Deus, irmãos, mas o Senhor, irmãos, um dia, teve misericórdia na minha vida, e eu falei, Senhor, eu quero estar no Teu, não quero estar mais, no Senhor, esse mundo, eu quero estar mais, do lado, do oito para cá, eu quero, Senhor, que eu estou do teu lado, quando tudo isso aconteceu, e eu sou do meu, eu sou da minha vida, irmãos, meu coração, de uma certa forma, com o meu Deus, agora no coração, mas eu sei, que eu quero estar aqui, você sabe, o que você tem que vir? Glória a Deus, irmãos, milagres, Jesus, precisa acontecer, nós, precisamos contar, os nossos milagres, não tem nada de errado, nós, não estámos o milagre, o que aconteceu, e ele tem nada de errado, mas nós, precisamos contar, os nossos milagres, o que Deus tem feito, na nossa vida, esposa, eu que salimos, internado, eu não apremenos, para o meu Deus, Senhor Jesus, e ali, irmãos, os nossos, aqui há um tempo, capaz, que tinha ali, uma santa, uma rara, uma rara, uma rara, e tinha o mesmo problema, com a esposa, lembra, a raiz, se separando, e o que Deus tem, o que Deus tem, o que Deus tem, Jesus, e o que Deus tem, e o que Deus tem, o que Deus tem, o que Deus tem, e o que Deus tem, e o que Deus tem, tem uma notícia, para te contar, para mim, Deus dá sempre, quer ver? Sabe a Thais, você não aceitou Jesus, só pena, eu cheguei, eu falei, o que? Mas aceitou Jesus, ontem à noite, eu tive que escrever, a palavra para ela, eu fiz sua pele, para ela, ela disse, eu vou pegar a cama, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou do lado dela, eu fui para ela, eu não sei, que você, que você, eu vou aceitar, Jesus, como se o salvador, para a sua vida, eu não quero, é uma velha, a gente tem, ali irmãos, estamos aqui, pregando o evangelho, e essa amiga fala, que nos planta, outro bem rega, outro bem colhe, aleluia, glória a Deus, se vocês, eram ali, orando, a gente tem aqui, orando por ela, e o mundo, a obra de Deus, irmãos, é feita em conjunto, a obra de Deus, é feita em conjunto, irmãos, Deus, Deus criou todas as situações, para uma obra, assim, para o Senhor, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te agradeço, meu Deus, que ainda, Senhor, ainda, Deus, que a morte, venha a bater na nossa porta, não é fácil, Senhor, mas nós vamos, chamar, aleluia, aleluia, eu te amo, Senhor, que daqui, nós não somos, nós somos, o povo, escolhido de Deus, que vai morar, nos céus, agora, aleluia, 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 Deus criou a nossa ação, irmão, para que o planeta, faça um creque, você não entende, mas Deus sabe o que faz, a palavra do Senhor, irmão, jamais volta vazia, uma semente, como ela sabe, ela brota, cresce, e cheia, pela flor, Deus, Deus, pode ser o momento, que nós entregamos a nossa vida a Deus, nos entregamos totalmente, ao Senhor, Deus está adiante, da nossa vida, no nosso corpo, Ele guia a nossa vida, aleluia, Senhor, até agora, é dirigindo a nossa vida, Senhor, não é agora, Senhor, que é apegado, bem, nesse barco, Senhor, vamos, dirige a nossa vida, Senhor, aleluia, Senhor, dirige o nosso barco, Senhor, dirige o nosso barco, Senhor, Talvez, se aquela mulher de Noé, não fosse uma mulher quente, né, mulher é um homem, você está ficando dor, irmão, você tem que construir um barco aqui, mas, irmão, dois, esposo, esposa, não só pensando em que ele está nos céus, os milagres acontecem, os milagres acontecem, se o seu esposo, sua esposa, se os seus filhos até ainda não estão, não desista de falar, não desista de falar, porque Deus, que fez os céus e a terra, e escondeu o ser para estar aqui hoje, não desista-nos, a minha família, a sua família, é do Senhor Jesus, a nossa família, irmãos, é do Senhor Jesus, a água, irmãos, com grande coragem, lutou para a salvação da sua família, mas a prostituta, até aquele dia, a partir daquele dia, ela falou assim, eu deixo essa vida, eu saio de cima do povo, porque a minha tem que viver, com o povo de Israel, e se a minha tem que viver, com o povo de Israel, ela tem que deixar essa vida, é isso, aqui nós somos uma família, nós sabemos que nós vamos morar com os céus, que nós não temos, que nós vamos ter uma vida boa, que nós não possamos, irmãos, estar em cima do moro, que nós possamos, irmãos, estar com a nossa vida decidida, decididos, nós vamos ter uma vida boa, foi falado aqui, sobre o jovem rico, o jovem rico, e o pobre, depois da morte, se não nos quiser, salve-nos a Deus, ao céu e ao inferno, enquanto a vida, nós precisamos escolher, o que nós queremos, queremos ir para o inferno, para o céu, Deus, o Senhor, esse livre arbítrio, nós, o nosso, a gente quer ir para o céu, lógico, quem quer ir para o inferno, quem quer ir para o inferno, virar de rastro, ninguém quer ir para o inferno, se a fé é eterno, não tem volta, enquanto a vida, nós temos decidido, o que nós queremos hoje, se nós queremos servir ao Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos com fé, Deus, que ela seja, o tamanho de um grande, 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 ainda nas menores, a gente, esse pessoal, vai ser junto ao tamanho de um grande, através disso, daílis, Deus, pode-nos, expandir a sua fé, nós precisamos ter algo, para a nossa vida, que se chama-se fé, para que nós possamos, sair de seu dinheiro, e salvar o nosso casamento, salvar a nossa família, por nome de Jesus, por favor, Deus, pode-me, por nome de Jesus, Deus é poderoso, essa semana, conversando lá, com o jovem, na minha pátria, e ele falou para mim, disse, oi, 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 e ele falou assim, olha, eu já tenho dois meses, que eu estou em igreja, e eu estou feio com o Senhor, eu vim aqui, Senhorita, para apertar a sua mão, e te agradecer, porque você confiou em mim, você acreditou em mim, você tantas vezes disse para mim, que Deus tinha uma hora na minha vida, muitas das vezes eu nem acreditava, Senhorita, eu estou buscando o Senhor, olhando, escutando, sem essa água maricosa, Deus tem falado comigo, eu tenho conseguido ouvir a voz de Deus, oi, 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 e eles já cuidaram-nos, duas filhas dessas jovens da cidade, para você trazer novamente para a igreja, como que Deus está trabalhando, meu irmão, e eu falava, é complicado para você ter confiado em mim, ter desistido de mim, ter nada por mim, e aquele dia, oi, eu falei para ele, antes que você parta dessa terra, Deus manda te dizer, que é Ele que tem uma grande obra sobre a vida, antes que você parta dessa terra, e Deus mandou dizer sobre ti isso, e ontem eu falei para ele, olha, você sabe o que eu tinha? Deus não perdoe,